E aí galerinha junto com o novo método de armadilha aí de passarinho, eu vi que tá descendo muito golinha aqui, galho campina é e outros tipos de passarinho eu arrumei uma tapa de ventilador e arrumei uma tapa de ralho que eu coloquei aqui em cima aí vou com um xerenzinho aqui dentro e vou colocar esse pauzinho aqui ó, porque vai ser no laço eu vou colocar esse barbante assim aqui esse aqui é um barbante empreendedor e quando o passarinho estiver embaixo, eu puxar e ele ficar embaixo entendeu? aí eu vou ficar ali ó na área ali que fica meio distante uns 20 a 30 metros quando ele estiver embaixo é só puxar e vir ver o passarinho que caiu beleza? vamos arrumar aí pra nós ver como é ficar deu um nózinho aqui embaixo fiz uma cava e deu um nó embaixo agora vamos levantar aqui e ver como é que vai ficar vai ter que colocar umas escoras aqui do lado por causa do vento quando o vento soprar não desarmar a armadilha coloquei esses pauzinhos do lado aqui ó para o vento não ficar jogando tá vendo? cair ó pronto pessoal, já armei aí ó arapucilinha improvisada aí com a tampa do ventilador coloquei um xerenzinho lá dentro bastante lá no fundo mesmo para ficar no fundo aqui fora eu coloquei pouco e amarrei a linha agora é só esticar a linha a linha do nai e e ver eles cair né deixa eu pegar esse pé daqui e colocar aqui para não esticar essa linha vamos esticar a linha aqui ela desarmou já ela desarmou já ela desarmou de novo só esticar a linha e ver se a linha chega lá tá chegando onde chegou a linha vai ficar aqui olha a distância lá onde está a tampa olha vamos armar agora de novo a linha não dá nem para ver direito ainda essa pedra aqui vamos armar agora o pessoal já armei de novo a linha do nai está esticada até lá não dá nem para ver a linha dá para ver a linha olha lá se a linha estiver aí embaixo só é puxar que ele cai vai campindo uma linha o que tiver aí embaixo pode puxar beleza se você gostou desse novo método aí de de arapuca improvisada aí se inscreve no canal e deixa um joinha aí beleza galera valeu